Quantas pelejas, quantas batalhas, mas pela graça estamos de pé Tão perseguidos, tendo inimigo, a igreja de Cristo caminha na fé Somos um povo escolhido, geração eleita de Deus Pra romper, conquistar, de glória em glória cantar Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenézer, aleluia, somos mais que vencedores Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenézer, aleluia, somos mais que vencedores Quantas pelejas, quantas batalhas, mas pela graça estamos de pé Tão perseguidos, pelo inimigo, a igreja de Cristo caminha na fé Somos um povo escolhido, geração eleita de Deus Pra romper, conquistar, de glória em glória cantar Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenézer, aleluia, somos mais que vencedores Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenézer, aleluia, somos mais que vencedores 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 Somos mais que vencedores